Bom, na aula passada, a gente fez uma coisa bem interessante até, que é de pegar a requisição web, converter ela para o tipo map, e aí a gente consegue acessar atributo por atributo entre chaves. Você no title aqui, por exemplo, e fazer um run, você vê que ele já pega só esse atributo. Isso é importante se a gente for utilizá-lo na nossa aplicação. Só que para você saber o que tem dentro desse JSON, você precisa realmente executar ele ou pintar ele sem nada, ou conhecer a API, e por muitas vezes, às vezes você não conhece. Então é importante a gente mapear esse JSON para deixar ele num formato em que a gente possa acessar como se fosse uma classe. Fica mais fácil de a gente usar o link aqui, usar aqui o autocomplete do VS Code para nos ajudar. Então vamos mapear esse JSON para um objeto do Dart, beleza? Bom, como isso aqui se trata de um to-do, parece, que é um teste de um to-do, que vai retornar um user id, um add, um title e um completed. Então, vamos criar aqui embaixo uma classe chamada to-do, que vai ser uma espécie de model para nós aí, que a gente vai mapear para ele. Então, vamos criar os campos que tem dentro do nosso JSON aqui. No caso, seria esses caras aqui. Vou até copiar e passar para cá para a gente não ficar indo para lá toda hora. Eu vou só comentar aqui. Show? Então, esse cara tem um final, uma string de title, o nome title. Aí ele tem um int que é um id, e aí ele tem outro int que é o user id, e aí ele tem um boolean, que é o tree files, chamado de completed. Feito isso aqui, nota que a gente já aprendeu que na parte de moda, quando a gente cria um objeto final, você precisa de ter um construtor, e eu posso simplesmente apertar na lampadazinha e ele gerar automaticamente o construtor para mim. E eu vou transformar esse cara em objetos aqui, em argumentos nomeados. Show de bola? Então, eu tenho um objeto para o qual eu vou mapear. Basta, então, em vez de eu retornar esse JSON direto, eu pegar aqui e fazer um objeto chamado to-do, e eu instanciar essa classe aqui, colocando cada membro em seu devido lugar aqui dentro, mapeando. Então, manualmente, vou pegar aqui JSON, vou passar aqui ID, e vou fazer a mesma coisa com o restante das propriedades. Qual que eu tenho aqui mais? Completed, então eu vou pegar o JSON completed, eu vou pegar o... Qual que tem mais ID? ID eu já coloquei, né? Eu acho que é o user id que falta, né? JSON user id. Pronto. Esse objeto já está mapeado, e fica mais simples da gente trabalhar quando a gente recebe na nossa aplicação. Vamos supor que esse main é a nossa aplicação, e aqui é só a nossa função de fetch, né? Para pegar a nossa requisição. Eu vou retornar o to-do agora, em vez do JSON. E aqui agora, não vai ser mais uma future de map, vai ser mais sim uma future de to-do. Legal, né? Cheio de bola. Agora, esse cara aqui vai ser um to-do, e a facilidade que eu tenho ao mapear um cara desse, é que quando eu apertar o ponto, aqui, você vai ver que ele aparece em todas as propriedades, e eu posso escolher aqui, usando o autocomplete do VS Code. Isso facilita muito a programação, além de ele aparecer dessa forma. Então, se eu executar o title, o title deu NULL. Deixa eu ver por que o title deu NULL. porque, ó, eu não mapeei o title aqui, ó. Title. Olha só, tá vendo? Foi legal. Vou fazer o run. Ó, mapeei o title aqui. Se eu pegar o ID, o ID já tem que ser 1, né? Rodei aqui. E aí, eu tenho um objeto também completed. Olha só como ele é autocompleta pra mim. Então, essa aqui é a vantagem da gente mapear um objeto. O que você vai ver muito é a galera colocar esse mapeamento direto no modelo, aqui da classe que a gente tá utilizando. Geralmente se usa muito um factory, né? Factory chamado de fromJSON. É que vem do JSON, por assim dizer. Ele vai receber um map de JSON, e ele vai retornar uma instância do to-do já mapeado. É basicamente fazer o que a gente fez aqui em cima. Mais aqui embaixo, ó. Então, ó. Vou recortar esse cara e vou colocar aqui embaixo, ó. Funciona da mesma forma. Aí, em vez de eu passar, fazer o mapeamento aqui, basta eu fazer aqui um to-do.fromJSON e eu passar o JSON diretamente pra ele. Show de bola? Feito isso aqui, a gente já completou aqui o mapeamento, ó. Você vê que ficou meio mais simples e passou toda a responsabilidade pro to-do. Tanto pra ele fazer o mapeamento de fromJSON dele ali. Pra ele, pra gente só fazer a chamada do construtor aqui. E ele já entregar o objeto tipo to-do com esse JSON mapeado. Se eu fazer o run aqui, ó. Ele tá funcionando da mesma forma, né. Eu também, geralmente também, a galera coloca, já que eu tô fazendo aqui, o contrário, né. Que eu transformo esse cara aqui, esse objeto em um JSON. Às vezes você quer salvar localmente, né, todo o objeto e recuperar. E aí você pode fazer um fromJSON e um toJSON. O nome disso é serialização. Que você pega de um JSON e você também devolve em JSON. Eu vou fazer aqui um... Vou pegar um método chamado toJSON, que agora ele vai fazer ao contrário, né. Que ele vai pegar o toJSON. E aí ele vai retornar um map. Fazer exatamente... Entregar exatamente o que ele recebeu. Né. Um id que vai pegar... Vai ter a variável id. Eu vou fazer a mesma coisa pros outros. O title. O completed. E o user id. Então pronto. Aqui eu tô já des-serializando de novo. Então, ó. Vou passar aqui, ó. ToJSON. E quando eu executar esse método, eu pego esse objeto toDo e transformo pra JSON novamente. Então, o fromJSON, geralmente você coloca aqui um factory pra transformar, pra mapear. O cara recebeu o map de JSON. E o toJSON pra retornar de novo esse objeto do tipo JSON. Você vai ver muito isso aqui, tá. Bom. Aí você pensa, tem muito código aqui. Se tiver muito método, vai ser complicado pra mim. Pois bem, minha gente. Eu não acho que isso aqui seja muito código. Eu realmente prefiro fazer na mão, até porque eu tenho controle do que eu tô fazendo. Consigo perceber se tem algum erro. como foi no caso ali que eu fiz, que eu percebi o do title que não tava colocado. Mas, você pode colocar extensões, um vascode, que basicamente geram pra você tudo que você precisa. Ó. Gerei aqui o toMap, fromMap, toJSON, fromJSON. Gera tudo pra você. Até outras coisas que você nem sabe pra que que serve. Então, por que que adianta você gerar as coisas que às vezes você não entende? Então, de primeira, antes de você começar a sair gerando as coisas, entenda o que que tá acontecendo. Então, estude primeiro, faça as coisas mesmo, entenda o motivo de tá utilizando as coisas, e aí sim você começa a gerar. Depois, pra usar qualquer, qualquer coisinha ali. No futuro, eu falo pra vocês a extensão que eu utilizo pra gerar, tá? Agora não. Então, escreva na mão e faça fromJSON, seus toJSON, na mão. Beleza?